Olá, o meu nome é Federico Nermel, tenho 20 anos de idade e faço vela de alta competição na classe 20. Esta iniciativa da Gillette foi muito boa, mas acho que é um crescimento do trabalho. Isso é muito motivante para o que vem aí, que é um operamento para os Jogos Olímpicos e isso dá uma forcinha extra. Os pais de mim são um atleta de excelência, não sei se sou tão excelente como isso, mas acho que acima de tudo é persistência, ter vontade de ganhar e me perfeccionismo. O futebol em ter uma pessoa calma, dentro de água, o futebol é muito apestido, muito concentrado e o futebol torna um atleta topo. Em 2005, o Mundial de Juniors no Brasil, que é em segundo, foi o meu grande resultado, o primeiro. E agora em 2007, o Mundial está em Cascais, que é muito marcante, por ser em casa e o apoio da professores. E também o vice-campeão da Europa de Juniors deste ano. As conquistas que ele já fez, já ficaram na história e ele ainda vai levar o nome de Portugal e escrevê-lo muito, muito, muito mais vezes na história do nosso país. Para as pessoas que acreditam em mim, votem no www.gilletfuturechampion.com.pt E aí E aí E aí E aí E aí